Por que não temos cultura em Campinas? Por que nós não temos cultura em Campinas? Essa é uma resposta que esse projeto procura descobrir. Falaremos com as pessoas envolvidas e procuraremos ter uma resposta para tentar elaborar a vida cultural dessa cidade. Não temos cultura porque o povo não demanda, então o poder público não proporciona, ou então porque o poder público não proporciona, nós não temos a demanda. Essa resposta nós precisamos ter. Ou não tem de um lado, ou não tem de outro. Nós vamos perguntar aos artistas, às pessoas envolvidas e até à administração, se for possível, para obter essa resposta. Nós vamos fazer aqui um balanço da situação cultural dessa cidade. Precisamos começar por analisar uma situação das nossas instalações. Há 50 anos, nada foi feito de significativo para a cultura da cidade. Tudo o que nós temos até hoje foi feito na década de 70. O teatro, a biblioteca, o museu de arte contemporânea, a concha acústica, tudo isso data da década de 70. De lá para cá, mais nada. Então nós vamos fazer um breve balanço das instalações, passando uma por uma. Vamos começar pelo centro de convivência. O centro de convivência está fechado há mais de 10 anos, sem que ninguém nos dê uma resposta sobre o que vai acontecer com aquele prédio. São frases cheias de gerúndio, ou então promessas que são vagas e que não dão respostas. E aquilo está lá, abandonado. E o centro de convivência foi, sem dúvida, um dos grandes pulmões dessa cidade. Muita coisa aconteceu ali. Teatro, concerto, show, enfim, era a alma da cultura da cidade. E está abandonado. Analisando o Museu de Arte Contemporânea, foi um museu que passou por uma reforma em 2005, onde foram condenadas todas as janelas, esperando ser colocado um ar-condicionado, que propiciaria exposições mais delicadas, que precisam de controle de umidade e de temperatura. Só que, desde 2005, o ar-condicionado nunca foi instalado. A iluminação, então, está precária, precarizada. A parte elétrica é da origem do prédio, não foi trocada, nem foi atualizada. Então, este museu é uma prova clara do abandono, da falta de interesse pela cultura. O Museu da Cidade fechou, provavelmente porque a prefeitura não pagava o aluguel do prédio. Por isso, o Estado reclamou a sua devolução. Existe agora uma promessa de um pedido para que o Estado libere o prédio. Mas, se for para montar o museu nas condições que existia, não vale muito a pena, porque era pouco acolhedor, não havia estacionamento. Enfim, um museu muito pouco visitado. O Teatro Castro Mendes é, na verdade, uma pedra no sapato dos campineiros, porque é um teatro, na verdade, um cinema reformado, nos anos 60, para substituir a destruição do Teatro Carlos Gomes. Ele sofreu uma reforma nos anos de 2005, 2006, não me lembro mais a data precisa, mas foi feita uma reforma interna, foi feita uma readequação do teatro, mas não passa de um cinema reformado. Não é um teatro para ser chamado de municipal. Então, está já precisando novamente de reparos. E outra, ele abriga hoje praticamente exclusivamente a orquestra sinfônica, deixando pouco espaço para as companhias teatrais usarem o teatro. O MIS, cabe aqui uma ressalva. Digamos que é o nosso mais bonito museu, porque está num palacete do século XVIII, que a ganância imobiliária não conseguiu destruir, mas que está sem muita atividade, está sempre abandonado, está sempre com pouca coisa para fazer, apesar das pessoas que lá trabalham quererem muito que a coisa funcione. O problema é a administração. A Estação Cultura é uma prova do descaso e da preguiça. É um prédio lindíssimo que poderia funcionar lá, um grande centro cultural, mas está subutilizado. Já funcionou a Secretaria de Cultura, já funcionou a Secretaria de Esportes, e está lá totalmente abandonada, sem uso. Nós temos em Campinas a Concha Acústica, que foi feita e planejada para uma cidade de 300 mil habitantes, mas ela é muito pequena hoje. Hoje nós temos 1 milhão e 200 mil, não cabe mais. Cada evento que acontece lá é superlotado, é até mesmo perigoso. Então, precisa urgentemente ser reformada. A Praça Arautos da Paz poderia substituir, mas há erros graves na construção do palco, de falta de estacionamento, enfim. Precisa tudo isso ser adequado a esta nova configuração da cidade, com uma população quatro vezes maior. Eu quero agora fazer um comentário sobre o Fundo de Investimento Cultural de Campinas. Foi uma lei que não foi cumprida. era uma lei que destinava uma verba aos projetos culturais da cidade, e que foi totalmente ignorada no governo anterior. E precisamos, urgentemente, reativar isso, e as pessoas envolvidas que sejam punidas, porque é uma lei, e é uma lei necessária para a cidade. Eu gostaria de falar agora sobre um assunto gravíssimo, que é a Orquestra Sinfônica de Campinas. A Orquestra Sinfônica é nosso pezinho no primeiro mundo das artes. Não há mais o que provar a competência de seus músicos, mas, infelizmente, ela está sendo abandonada. Os músicos que estão se aposentando não estão sendo substituídos. Então, a orquestra está diminuindo de tamanho. Se esta situação perdurar, nós, em breve, não teremos mais uma orquestra, e sim uma banda municipal. Isso é grave, e isso precisa de providências urgentes. Precisamos, agora, falar de um assunto que é delicado, demais de delicado, que é sobre Carlos Gomes. Esse menino que saiu daqui, esse moço que saiu daqui de uma cidadezinha do interior, filho de um maestro de banda, foi ao Rio de Janeiro e conseguiu comover o imperador que o enviou para a Europa. E este moço conseguiu apresentar as suas óperas no Escala de Milão, que era, na verdade, o maior teatro de ópera da época. E Campinas não o reconhece, não trata este artista como merece. Se ele não trata Carlos Gomes com respeito, imagina os outros artistas. Campinas ignora o mês consagrado a Carlos Gomes, ninguém fica sabendo, parece mais festinha de escola. Ele só não foi esquecido graças a quatro ou cinco resistentes que ainda brigam para que seu nome não seja jogado no lixo. Mas é isso, a cidade não dá o menor valor para este artista, que é o nosso maior artista. Esse projeto que nós estamos iniciando agora, que visa chamar a população a participar da vida cultural da cidade. Nós precisamos fazer com que a cultura saia do patamar que está. Se você quiser colaborar com este canal ou com este projeto e entrar em contato com a gente para que possamos entrevistá-lo, pegar as suas sugestões também, seria muito interessante, porque Campinas precisa de cada um de nós para mudar o cenário que tem. e se você quiser fazer com que a cultura saia do patamar que está. E se você quiser fazer com que a cultura saia do patamar que está. E se você quiser fazer com que a cultura saia do patamar que está. E se você quiser fazer com que a cultura saia do patamar que está. E se você quiser fazer com que a cultura saia do patamar que está.